Olá, galera! Aqui é o Heitor, e hoje vamos falar sobre uma tempestade de areia que está varrendo o Brawl Stars, o Sandy e sua nova hipercarga que estão causando um verdadeiro furacão no jogo. Então, se prepare, porque você vai querer saber tudo sobre essa atualização que está deixando o Sandy simplesmente imbatível. Primeiro, vamos entender o que essa nova hipercarga faz. Com um aumento de 20% na velocidade e a capacidade de silenciar os inimigos por 0,5 segundos, o Sandy se tornou uma força a ser reconhecida. Na zona estratégica, o jogo é de controle, e quem melhor para dominar o campo do que nosso querido Sandy? Com a habilidade de silenciar os oponentes, ele consegue interromper habilidades cruciais e garantir que sua equipe mantenha o controle da zona. É como ter um superpoder que desliga os inimigos por um instante, e nesse jogo rápido, meio segundo, é tudo que você precisa para virar o jogo. E no nocaute, meus amigos, o Sandy é um verdadeiro campeão. A capacidade de aumentar a velocidade e silenciar os inimigos faz dele um adversário temível. No nocaute, onde cada movimento conta, ter o Sandy no seu time é como ter um as na manga. Ele pode se esquivar de ataques, chegar rapidamente para ajudar um companheiro, e com um simples toque de sua hipercarga, pode mudar o rumo de uma partida. E você também pode tirar um bom uso do segundo acessório dele e a sua alta vida para se garantir no 1 a 1 e também dar um suporte digno para os seus aliados. Fora que é essencial você jogar com a engrenagem mítica desse brawler junto com a sua star power de dano. Se juntar esses dois fatores, a sua tempestade de areia vira um lugar inabitável para os seus inimigos, e você consegue dominar a área. O Sandy está mais forte do que nunca, e se você ainda não experimentou essa nova hipercarga, está perdendo uma das maiores vantagens do jogo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos explosivos como este. Até a próxima e bons brawls! Até a próxima e bons brawls!